Fala galera, quem fala é o Peck, como você está aqui em mais um vídeo de Build Battle, junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Autêntico, o Spock, o JazzGhost e o Fê Batista Uhul! Subiu o Fê, ó, o Fê Batista tá ali do lado, mano O Fê Batista, ele tá em alma aqui do lado, ele tá em alma aqui do lado Mas galera, no vídeo de Build Battle de hoje a gente jogou dois temas muito legais O primeiro tema a gente teve que construir o universo inteiro do Minecraft, foi um tema bem legal, bem interessante E o outro tema, foi o tema do trem, que na minha opinião foi o tema mais engraçado desse vídeo de hoje Então confira o vídeo inteiro pra se divertir Se você gosta de Build Battle de hoje, você já é um favorito, confira a descrição do vídeo pra ver mais episódios E também se inscreva no canal dos participantes, né Moço? É isso mesmo galera, então bora pro vídeo! Bora! Galera, começando o primeiro tema, então planetas, caramba, isso aqui vai ser meio complicado, hein? Vai ser complicado, mas aí que tá, eu sou alienígena, eu vi a terra de cima Lilenígena Eu sou alienígena, né? Lilenígena, eu sou alienígena Ligenígena Bom, eu sei o que eu vou fazer aqui, galera Eu quero ver o que o Autêntico vai fazer, o que o Jazz vai fazer O que o Spock vai fazer Você só não vai ver como vai falar, meu Deus Mano, você só não vai ver como você vai apreciar, né? A Tua Autêntico eu já vou ver aqui no Super Pupom, que eu vou pegar na minha mão assim já, nem vou esperar Mano, hoje o título do Pupom não é meu, mano Será que não? Eu percebi, galera, que tem um candidato ao nível do Autêntico em Super Pupi Spock E Spock se demonstrou um favorito ao Super Pupi É o selo Super Pupi Vocês vão ver o melhor planeta agora, tio Tá disputado, tá ligado, mano? Quem leva essa, mano? Eu quero ver quem sabe os planetas de cor, começando, tipo, do Sol até o Ultimo Plutão Eu sei, eu falo aqui pra vocês na hora que você quiser Então fala aí Posso falar então? Posso falar então, vai Peraí, deixa eu inspirar aqui que é muito planeta ali Ó o Google Ó, eu sei que é Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno É o Sol, né, primeiro é o Sol, né É, o Sol, Mercúrio, Mercúrio, um planeta, só uma estrela, né É verdade, ih Só pra ver se a galera percebe, né O quê? Só uma estrela, mano? Mentira Ah, tá secanagem É um meteoro gigante Tá falando sério, Autêntico, tá falando sério? Mano Cê tá zoando, Autêntico? Fala que é zoeira Claro que é zoeira, claro que é zoeira Claro que é zoeira, claro que é zoeira Ah, acho que é zoeira não, né Claro que foi zoeira, né Eu acho, galera, que tem um pinguinho ali, né De verdade Não, nesse momento que o Autêntico falou claro que é zoeira, escorreu uma lágrima do olho dele Pô, já tava na metade, tá ligado? Agora que ele descobriu a verdade, ele ficou chateado Chateei, mano Mas ninguém falou qual que é o primeiro planeta, hein Então, acho que ninguém sabe, hein É Mercúrio ou Vênus, eu não sei qual que é Só Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão Google Bota o Google no final aí, Google no final também, né E o AdWords aqui do Google, rapaz Mas fiquei falado, não, mas meu planeta tá feio Mano, eu vou voltar Mano, eu tinha saído do jogo, né Por acaso, parece que alguém tentou fazer um sol, mano E me atrapalhou, Fraga, mano Eu não vou falar quem Só vou cegar até vocês aqui, quando vocês entrarem aqui Nossa, meu planeta tá feio Tô com vergonha Mano, eu tô fazendo aqui, galera Do jeito mais ruim do mundo, né Do mundo Eu me ferrei aqui, porque eu fiz as proporções meio erradas aqui Deixa eu pegar e fazer isso aqui Eu também Caramba, o ruim é fazer as proporções Nossa, é muito difícil O ruim é fazer o planeta como um todo O ruim é fazer o planeta redondo Ah, mano, se não for redondo, não vale, hein Vou quebrar aqui, porque eu tenho que refazer as proporções, hein O meu vai ser quadradão, porque alguém tentou fazer um sol, né, mano Achei que era o planeta Alguém pensou que só era o planeta Ah, mas eu vou fazer o sistema solar, entendeu Eu vou fazer isso, pra ficar mais interessante O meu não vai dar tempo Nossa, mano Depois vem Marte Marte que é o planeta vermelho, então a gente vai usar aquele vermelhão, né Do pupão? Do vermelhão de pupão, já, né O vermelho do pup Já esquenta, galera Já esquenta Vênus é vermelhão também, né Não tem essa, né Eu nem esqueci desse detalhe também, hein Deixa eu botar aqui Borra Meu Deus do céu, tá ficando Ô, não tá ficando tão ruim, não, meu Sinceramente mesmo Agora eu vou fazer o Júpiter Júpiter é meio laranja, na verdade, né É meio vermelho com laranja O ruim é que não fica tão bom a cor É, galera Vai rolar um pupão aqui hoje, viu Hoje o pup vai comer solto Vai, vai Hoje tem jeito, não Galera, vou lembrar pra vocês Caraca Eu vou fazer até aquela mancha vermelha de Júpiter, sabe Aquela mancha de vermelha Aquela mancha vermelha estranha do Júpiter Não, Maracos, é bom mesmo, hein É, deve ter que ficar muito bom isso aí, viu Que senão vai rolar um pup Dá bem, hein É bom de você disfarçar muito Nossa, o meu deu até a luz, fi Caraca, não vai dar tempo Não, não ficou muito bom essa cor Deixa eu ver Mano, que trem feio Meu Deus, socorro Vai ficar melhor, acho que é assim Gente, mano Não deu nada certo o que eu queria fazer Vou fazer o planeta árvore, mano Não tinha Plantar árvore aqui é isso, mano Tá bom Ô, o meu tá ficando muito estranho, galera Meu Deus do céu Isso aqui, ó Isso aqui, galera Mercúrio, Vênus Eu não sei o que é isso aqui Terra, Lua Marte Júpiter Nossa, o senhor O Pup também tá aqui Meu Deus do céu O que eu tô fazendo O meu tá O meu pupão já tá circulando aqui já Tá na dimensão Tá na órbita, né Galera Não vai dar tempo Meu Deus, socorro Ah, é, seja o que deu se quiser Meu Deus do céu Skyblock Nossa, não deu pra terminar tudo Nossa senhora Vamos ver então Olha esses planos dele Ficaram legais, hein Caramba, eu não botei de noite Eu esqueci disso, hein Caramba, hein Ah não, você esqueceu o principal, hein Eu esqueci o principal Não, é que tá de dia hoje Tá de dia, o sol tá aparecendo Tá de dia Não, tá não Tá só lá no universo Tá ligado Ah não, Spock Esse ficou legal, hein Eu gostei Spock, que planeta é esse aqui Spock, que tem aqui os anéis aqui Esse mesmo Eu dei um pupim Olha o meu Olha a lua, filho Olha a lua ali, filho Qual que é a lua? Cadê a lua? Cadê a lua? Cadê a lua? Ah, esse aqui Eu gostei, hein Vou ter um buding Ah não, Atent Ah não, ah não Oh, Atent Oh, tomo segundo o Super Pup Todo mundo segura aqui Vem aqui, galera Vão segurar o Super Pup O que merece Até escrevi Até escrevi Vamos ver isso aqui Nossa, o Jack Sparrow Nossa Ele fez um Num planeta Ah, não gostei não, hein Eu não gostei também não, velho Vou dar um pupim Que ficou confuso, mano Ele misturou água, terra Água, terra Terra, água Ó o do Jeff Ó, o do Jeff ficou legal, hein O do Jeff ficou legal Ele botou até a Antártida Ih, cadê a Antártida? Não, esse aqui é o Polo Norte Não sei não, hein Olha, eu tô me vendo aqui, mano Olha eu aqui, velho No Brasil Tem um buraco aqui, Jess É o do Bob Ó as estrelas que ele fez no chão Eu gostei, Batista Vou dar um good pra você, hein É, eu vou dar um good pela criatividade, hein Gostei também desse planeta, hein Esse vidro aqui em volta do sol Nunca vi esse vidro, né Olha o do Frank Ficou legal, hein, velho Vou dar um good Só do tamanho da terra É que tá É porque mudou, né No meu mudou É o meu planeta Que isso? Que isso? Isso não é planeta não, mano Uma tocha de redstone Isso aqui não pode Isso aqui não pode Que que é? Isso é um super poop aqui, ó Eu não sei dizer isso aqui não Eu vou botar em ok Nossa Deixa eu ver Meu Deus Ah, ele fez a lua e os americanos A lua, mano Ele tentou fazer a lua, velho Isso é o voador Eu vou dar um good, mano Cinco minutos pra isso Bom, eu vou dar um ok Porque foi legal Ficou legal Vamos ver isso aqui Olha, ficou diferente É, mas não, não Ficou um poop, vai Só tem, tem uma falha aqui, galera É, eu vou dar um ok por consideração Mas enfim, foi bom Buraco negro, galera Isso aqui, mano, é um ET? Né? O ET do tamanho do planeta O que é isso aqui, galera? Eu vou dar um ok, eu vou dar um ok Eu também vou dar um ok porque Valeu isso Ah, não, não, não Vamos todo mundo sentar no poop aqui, ó Galera, galera, vamos todo mundo semear o poop aqui nessa fazendinha Vamos semear o poop Vamos plantar o poop aqui, ó Vamos plantar o poop aqui, galera Super poop Planta o poop Cara, que eu ganhei? Cara, que eu ganhei o viking Como assim? O Mike merece ganhar Ju por tudo Que triste, Mike Que triste É o segundo que eu fico incesto, cara Cara, o Mike merece ganhar, hein Sendo sincero mesmo Na minha opinião, hein Nossa, eu acho que você merecia, hein Vamos pra próxima, então Bora Galera, o tema agora é trem E eu tenho uma grande ideia, né Eu vou fazer o melhor trem do mundo Não tem noção Já terminou o seu? Já terminei Super poop Ah, rapaz Ó, mano, se fazer uma NK Colocar uma NK É pupão, viu, mano? É pupão É, porque é trem Se colocar uma NK Já tem aquele pupão automaticamente, hein Ó, galera, vocês estão criticando muito ultimamente A galera que coloca os minecarts, hein Eu acho que é uma boa ideia, hein Sinceramente mesmo, hein É uma coisa que ninguém vai fazer, hein Então coloca o minecart e você vê o pupão Você vai levar? Só de, mano Só porque eu vou colocar um minecart aqui Só pra eu ter como exemplo Como é que faz aqui o bagulho, velho Ah, esse exemplo aí Vai levar um super poop, hein Hoje o pupão vai vir pra mim Já, hein, galera Vocês sabem que o Authentic Faz o barulho da calibraria Ô, impressão minha Tamentaram o tamanho desse negócio aqui De construir Não era desse tamanho, não Não tem essa impressão, às vezes É, só impressão É, mas que aumentou É que tava pequeno pra nosso talento, né Então É verdade, verdade É O Spock aí Construindo o famoso Explock Eu tô até agora lembrando Daquele Skyblock Que o Que o Authentic fez Meu Deus do céu Vai falar que não ficou criativo, mano Se fosse ponto por criatividade Eu ganhava, mano Foi mesmo É, é, é Vai, vai, vai Aqui, eu vou fazer um trem Na IP Dilma Então não espere coisa boa, né Putz, o cara vai fazer um CPTM aqui Não espere coisa boa Não sei nem fazer trem, velho Vou fazer até um pessoal aqui em greve Não sei fazer trem, não Eu não sei fazer muito bem um trem, não Insanamente mesmo Eu não passei nesse teste, hein Eu nunca andei de trem, cara Ah, não Só de metrô Ah, desenho o metrô mesmo Ninguém, ninguém Não é igual, não é igual, não é igual Metrô e trem é coisa diferente Você vai pedir o bilhetinho no começo? Não, 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 não Mike, Mike, Mike Eu também nunca viajei de trem, mano Já viajei daquelas maria fumaça Já viram, velho É trem, tá aí É trem Trem, prazer, não tem Galera, mano Isso é uma coisa que não devia ter feito Nossa, mano Que coisa horrorosa Socorro Nossa, o que eu tô fazendo? Meu Deus do céu O que eu tô fazendo com a minha vida? Eu não sei o que eu tô fazendo mais não Eu não sei o que eu tô fazendo Eu não sei, eu acho que eu vou desistir Vou fazer um abrigo aqui pra mim Indicos Porque eu não sei o que eu tô fazendo Deixa eu vir aqui, deixa eu pegar aqui Nossa, o que eu tô fazendo na minha vida? É galera, esse aqui vai ser o show de horrores Galera, eu só vou desenhar o trilho Porque o trem já passou de tão rápido que ele é Sumiu Tá uma coisa que vai passar bem rápido Isso aí, Mike? Não O popão, né? O popão vai voar mais rápido que o trem bala aqui, né? Nossa, eu tô fazendo tudo errado Eu tô fazendo tudo errado Eu tô me rasgando demais Ou esse tema aqui é difícil Meu Deus Ah, vai ter Vai ter parol Isso aqui não é um trem, cara Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tô fazendo na minha vida? Meu trem, logo tem um village dentro dele, né, velho Esse segundo você não fez o trem ainda, meu Deus Eu não sei o que eu tô fazendo Eu não sei o que eu tô fazendo Eu tô sendo sincero Eu não sei o que eu tô fazendo Eu também não Você tá igual a gente Eu tô fazendo um avião Ah, aí já é Ah, aí já é poupão Mas vai ser isso mesmo, galera Eu sinto muito Vai ter que se contentar, né? Vai ter que ser, pra hoje é o que tem. Mano, tô adepto da teoria do batata, mano. O trem passou, velho, e a novinha observou, tá ligado? Eu acho que é o jeito também, gente, que tô sentindo, hein? Eu já tentei construir alguma coisa aqui, agora só tô na zoeira, que se dane. Ô, eu juro pra você que eu fiz a coisa mais feia do mundo. Não tô brincando, não. Eu acho que essa palavra... Meu Deus, o que é isso aqui que eu fiz? O que é isso que eu fiz? Batatinha, não dei bem, mano, porque meu trem já passou, velho. Acabei, ó, acabei. Ô, eu vou na loucura, galera, falta um minuto, eu sei que eu tô perdendo, eu vou na loucura, eu vou na loucura. Eu tô nem vendo, tô nem vendo, galera, nem vou... Fechei o olho, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo aqui, tô indo aqui. Mano, ainda vou pôr uma plaquinha pra identificar o meu, porque senão a galera não vai encontrar o trem. Tá do seu caralho também, hein? Ô, que se dane, velho, que se dane. Ah, que se dane também, que se dane, hein? Ô, eu vou fazer o Thomas, eu vou fazer o Thomas, eu vou fazer o Thomas, ele tem rostinho, ele brilha, ele olha pras pessoas, ele piscou o olho. O Thomas e seus amigos aqui. Eu vou ganhar um pulpão maravilhoso hoje, velho. Ah, eu também, hein? Vou querer ganhar pulpão hoje, não. GG, cangara, filho, já terminei. Já sei, eu não sei, o que vai ser bem rápido também, pô? Não, não. Tem que falar, né? Duvido que o senhor seja melhor que o meu. Ô, ô, eu também duvido, eu também duvido, o meu tá muito ruim. Eu não sei construir trem, velho. Vou colocar até um vasinho de flor em cima do meu porcê. O meu tá muito bom. O meu tá muito bom, galera. Ai, ai, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Ai, o que que é isso? O que que é isso? Mano, o que que é isso? O meu tá muito ruim. O meu tá muito ruim. Fazer uma orelha aqui pra ele. Eu terminei, mano. Eu terminei também? Caraca. O que que é isso que eu fiz? Ah, não. Comece as voltas. Tá melhor que o meu, velho. Tá melhor que o meu, velho. Eu também era, é dessa cor aqui, ó. Ah, ô, esse aqui ficou melhor que o meu, eu vou dar uma kitってる por mim. Dê esse bloco aqui, ó. Ah, eu... Tá melhor que o meu, tá melhor que o meu. Tá melhor que o meu também. Eu vou dar uma kit pro meu. Tá ruim ainda, entendeu? Mano, eu vou dar uma kit pro tudo que estiver melhor que o meu, eu ok, velho. Eu também. Não vou dar nem puppy, velho, porque é o meu... Ok, tá melhor que o meu, tá melhor que o meu. Tá melhor que o meu também. Tem que roda de um lado. Não, mas é que tá. Não tem nem o trilo, mas tem um puppy, velho. Isso é um puppy, velho. mas ele demorou pra fazer a entrada, a parte de dentro ta faltando o rodo o do batata olha ficou bom mas que dê a fumaça aqui não, esse ai é eletrico né batista? é eletrico eu não é eletrico aqui batata, olha pra você, olha roxinho roxinho legendário mano, legendário eu vou dar legendário porque eu gostei do sonicópio eu sei que não tem nada a ver eu vou dar legendário eu já até sei como que esse cara ganha no build battle o tema é peixe e ele desenha helicóptero e o cara fala, pô mas esse helicóptero ficou legal igual no legendário isso não é um trem não mano, sei lá o cara só faz helicóptero é, ele faz helicóptero e tudo ai galera é um porco é um porco o que que acaba o que que é isso? o que que é isso? caraca para velho mas é um trem não, um bondinho fez um bondinho mas ficou legal esse bondinho você se não sabe o que você bondinho e companhia bondinho e companhia bondinho e companhia eu tô se fando no texto é um trem da india 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 é um bom bondinho que que tá melhor que o meu quando perdi a amizade velho o show do pack é um caminhão o dragão velho é um fã caminhão o dragão e ai Mike o que que cê achou esse riquinho o dragão velho olha que ó olha que esse mal o dragão aqui ó o meu ah não ah não ah não todo mundo aqui embaixo vai 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 tampa a palanca do legendário esse aqui merece super poop galera esse merece aquele super poop vou eu fico em seguida mano tá bom galera é o que eu falei pra vocês o tema é trem mas esse helicóptero ficou legal hein o helicóptero ganhou com o helicóptero eu tenho certeza que ele deve construir helicóptero em todas as rodadas possíveis ele deve ganhar em todas ele só tá me matando pra tentar fazer um trem o cara ganha com helicóptero velho ai ai galera isso foi muito bom mas se você gostou do vídeo galera deixa em favorito né Mike é isso ai é isso ai é isso ai é isso ai então galera o canal de todo mundo ele foi de helicóptero com o cara foi de helicóptero com o cara embora mas que eu que mando eu fui pra Miami de helicóptero nem se passou mas então né moço o que que galera faz se ela gostou do vídeo então galera se gostou do vídeo já clica no gostei se inscreve no canal e galera confere todo o canal de todo mundo que participou aqui do vídeo se inscreve lá que eu recomendo que são canais muito bons e é isso né é isso galera até o próximo vídeo tchau e aí alô